Bom, gente, hoje nós vamos conversar com a psicoterapeuta Thelma Domingues, que está aqui junto com a gente pra toda quinta-feira, né Thelminha? Isso aí. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira estaremos aqui. Você que está precisando cuidar da sua saúde mental, aproveite este momento, porque a Thelma está aqui pra responder perguntas, pra ajudar você a melhorar a sua saúde mental, que é algo que a gente tem tanto valorizado nos últimos tempos, né Thelma? E como é importante, porque sem saúde mental... Não tem como a gente viver, né? Não. E isso é muito importante a gente frisar. Quer dizer, a gente vive, mas com prejuízo, com sofrimento... É, a gente vive de um jeito que não está muito certo, não. Que não está legal. O negócio só vai... Sim. Gladeira abaixo, né? Exato. Agora me diz uma coisa, está chegando o dia dos namorados, né? Dia dos namorados, a gente pegou esse tema pra casar com esse momento, que é sobre relacionamento saudável, né? Da última vez que você veio aqui, as pessoas mandaram mensagens, né? Falando sobre essa questão de relacionamento. É a queixa, é o maior tipo de queixa que chega até você das pessoas em relação à vida, em buscar, né? A terapia que buscam ajuda? Maica, chega bastante, tanto no sentido de pessoas que estão sofrendo já um relacionamento abusivo, e não conseguem sair, e chega também pessoas que já estão há muito tempo no relacionamento, que começam a duvidar do próprio relacionamento, se é isso mesmo, se eu gosto, se eu ainda gosto, o que é o amor, né? Às vezes, a gente vai caminhando com a pessoa, quanta coisa muda, objetivos, né? Cada fase da vida do casal. Sim. Então, aparece também a questão da terapia de casal, que é muito importante. Geralmente, a pessoa deixa pra fazer a hora que não tem mais jeito. A hora que já tá ali o limite, né? Seria muito interessante a gente fazer um pouquinho antes, pra tentar resgatar aquilo que está perdido. A gente, lógico, tenta resgatar, mas também nas opções em que realmente não dá mais, e de fazer uma coisa, um processo mais consciente, mais responsável, porque às vezes englobam outras pessoas, não é só o casal. Sim, 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 aí pega, né? Sim. Aí pesa mais ainda, né? Ó, a gente teve, recebeu perguntas, né? Como eu anunciei que você ia vir aqui hoje, algumas pessoas mandaram perguntas, então a gente já vai colocar a primeira na tela pra ir respondendo. E caso você de casa tenha alguma dúvida, tá passando por uma relação conturbada, né? Ou quer entender um pouco mais sobre esse universo do relacionamento a dois, mande a sua participação através do nosso WhatsApp, 433315133. Agora sim, coloca aí na tela a pergunta, ó. Eu sempre idealizei um namoro perfeito e percebo que as minhas relações nunca chegam nisso. Como conseguir um relacionamento real e possível? Estou cansada de sofrer. É a Tamires. Isso aí, Tamires. Chega de sofrer. Eu vou dar algumas dicas de relacionamento saudável. O que é um relacionamento saudável? Vamos começar explicando isso? Vamos. Bom, eu acho que relacionamento saudável vai englobar várias variáveis, mas de uma maneira geral, são quando o casal, ele se respeita, tem uma comunicação que o que eu falo a pessoa entende, porque às vezes não é só o que a gente fala, mas como a gente fala e como que o outro entende. A confiança, que isso está muito em pauta, Maica, muitas pessoas desconfiadas, né? E aí acaba prejudicando totalmente, né? De alguma maneira sofreram até anteriormente. Manter um tempo para o casal. Sabe aquela história de se vocês conversarem e tiverem uma boa conversa, vocês vão ser felizes durante muitos e muitos anos. Dedique um tempo para vocês. Principalmente quem tem filhos. Isso. E até às vezes, você é solteiro, mas tem uma vida tão agitada, tão doida, e daí tem um compromisso, outro compromisso, outro compromisso, né? Um tempo de vocês. Faça alguma coisa junto também, que faz sentido para vocês, que vocês gostam. E o casal também tem que ter um tempo, para cada um tem que ter o seu tempo? Sim. Muito importante isso, assim, dedicar um tempo para o casal e dedicar um tempo de individualidade. Porque a gente vê nos relacionamentos abusivos que tanto o parceiro ou a parceira, ela não deixa... Vamos supor que é um homem, ela não deixa mais a mulher fazer nada de vida social, né? Das amigas, da igreja, do clube, enfim. É que os assuntos são outros, gente. Que você vai conversar com o teu marido é uma coisa, que as amigas é outra coisa, né? Tudo muda, né? Tudo tem o seu tempo, exatamente. E, né? E se dedicar um tempo, a gente pode aproveitar para deixar uma chama acesa, regar. Isso é importante, né? Regar essa chama. Isso é importante. E uma coisa que eu acho muito importante, Tamires, é assim, a gente tem que aprender a resolver conflitos. Porque os conflitos vão existir, mas com respeito, com confiança, a gente tem que chegar numa solução. Às vezes não tem solução naquela hora, para, pensa... E não faça nada com a cabeça quente, né? Exato, sempre. Tem essa pausa ali. Porque na impulsividade, não quer dizer que você sempre vai errar. Mas quando a gente está com a cabeça mais calma, a gente pensa em outras possibilidades, a possibilidade de a gente acertar é muito maior. Então, para a gente fechar a ajuda para a Tamires, é para que ela se concentre nessas dicas, que ela tenha paciência também. Observe. Observe o que ela quer, o que ela não quer. Eu não sou psicóloga, mas a primeira coisa que eu digo também é para ela não se entregar de cabeça nesse relacionamento, na primeira pessoa que ela encontrar, não. A gente está vendo muito isso acontecer, não sei se por causa da pandemia, de cada vez as pessoas estarem mais individuais e sozinhas, acaba que já cai de cabeça, já apresenta todo mundo, já... Calma, né? Vamos subir um degrau de cada vez. Todo mundo acha a tampa da panela, gente. Tenha paciência, né? Olha a próxima pergunta, ó. Assisti a série do Netflix, aquele... Nossa, eu também assisti, Bebê Rena. E me identifiquei muito porque eu já fui essa pessoa que vigiava o outro e ficava obcecada. Não sei como, mas uma hora passou. E ao assistir a série, me conectei com essas emoções. Como identificar esse comportamento e pedir ajuda? É a Karina. Nossa, acho que muita gente se identificou. Essa série, gente, esse filme, na verdade, é sensacional, né? Eu acabei não assistindo ainda. É uma carência pura. E é baseado em fatos reais, né? Baseado em fatos reais. Assim, o que eu vejo muito... É série? Não, é filme. É série, é série, é verdade. É que eu assisti de uma vez. Então, parece que foi um filme. São oito episódios, sete ou oito episódios, gente. Assistindo uma vez, assim, ó. É sensacional. Você não consegue parar de assistir. É muito louco. Importante procurar ajuda. Muitos procuram ajuda em psicologia, terapia, porque tem um misto aí de insegurança, de baixa autoestima e de muito medo. Algumas personalidades com traços mais dependentes. A dependência é o que prejudica a gente. Então, a gente... Não adianta. Eu vim pensando, né? Nossa, o que eu vou falar de relacionamento saudável? Não tem mistério, né? A receita é a mesma. É mais fácil a gente falar do que não é saudável, né? Mas a receita é aquela. O que a gente precisa é realmente fazer. Igual todo mundo sabe que exercício físico faz bem, mas todo mundo faz. Então, assim, a gente se engajar, estar disposto a ter um relacionamento saudável. Porque, às vezes, a gente vai ter que... Tem hora de calar, tem hora de falar. E isso é um treino, né, Maica? Que se a gente não treinar, não se habituar, é muita briga, muita confusão. É, e se você começa a vigiar a pessoa, ficar muito em cima da pessoa, isso aí já também... Não tem confiança. Não tem confiança. Na verdade, a pessoa vai ficar de sapo cheio, né? Da outra pessoa. E vai virar uma doença, né? É. Aí você fica doente. Outra pessoa não, né? Tem uma pergunta que acabou de chegar pelo WhatsApp, que é da Sueli. É isso, Mari? A filha... Ela tá percebendo que a filha dela tá passando por um relacionamento abusivo. E ela quer ajudar. Mas a filha não enxerga, a filha não aceita, a filha fala que não. A filha não quer ir pra terapia. A filha acha que tá tudo certo. Mas a mãe que está fora tá vendo que tá tudo errado. Como que ela ajuda essa filha? Olha, o relacionamento abusivo são várias etapas. Eu acho que a etapa mais difícil pra pessoa é ela enxergar que ela está no relacionamento abusivo. Porque é muito sedutor o amor que a pessoa fala que tem. Os ciúmes que a pessoa fala que tem. Isso, ele é o príncipe. Ou vice-versa. O importante, eu acho que uma primeira dica é assim, não desistir. Sabe aquela coisa que a mãe fala? Ah, não, ela já tá grande, ela que resolve. Não. Ela está passando por uma situação que ela não tá enxergando. Então, a gente chama em psicologia análise de evidências. Você vai mostrando, conforme os fatos, nossa, mas naquele dia ele falou isso pra você, não foi realmente o que aconteceu? Engraçado. Você saia tanto com as suas amigas, hoje você não sai mais. começar a plantar perguntas que ela comece também a poder fazer pensar sobre isso. Não joga na cara, né, Thelma? Não, não adianta. Não joga na cara. Não seja, né? Vai e vai e vai assim, nossa, mas sabe assim? Tipo, mas naquele dia ela não foi assim que aconteceu. Nossa, mas você era tão feliz, agora você tá... Dá uma de... Isso. Vai contornando ali. Olha, eu tô aqui pra te ajudar, pra acolher, você pode pedir uma ajuda, porque isso pode chegar que a pessoa realmente fala, não, é verdade, eu acho que eu vou fazer uma terapia, eu vou... Nossa, você vê como a sua amiga... Então, comparar fatos que realmente a pessoa pode parar pra pensar, porque se você fala assim, ai, Maica, não gostei, ai, mas ele não gosta de você, você vai falar, lógico que ele gosta de mim. A gente não quer ser, né, contrariada. É, e a própria pessoa faz toda essa sedução pra você acreditar nisso. Agora, quando eu começo a falar, nossa, Maica, você não sai mais. Começa já... Você começa a pensar, porque vai ter que ser um processo, né? E tomar muito cuidado, porque os prejuízos, dependendo do relacionamento, são grandes. Não desista da sua filha, Sueli, não desista em ajudar sua filha, viu? Se você tá percebendo que ela está passando por um relacionamento abusivo, não deixa chegar no pior momento, né? Que a gente sabe que pode ser uma violência. Lute, né? Lute, né? Lute porque as pessoas saem. Vamos aproveitar. O que você acha da semana que vem a gente falar sobre uma situação que dói muito? Ai, meu Deus, o que será? Levar o pé na bunda. Términa de relacionamento. Palavra... Não, é o ditado popular mesmo, né? Levar o pé na bunda. Todo mundo sofre, fica sem comer, emagrece. Vamos falar sobre isso? Porque daí a gente já pede pras pessoas irem mandando as suas mensagens. Se você aí de casa levou um pé na bunda, tá sofrendo, tá na sofrência, né? Às vezes você não tem condição de buscar uma terapeuta, mas aqui, ó, nós estamos com a Thelma toda quinta-feira pra você tirar as suas dúvidas e pedir dicas. Então, na semana que vem, vamos falar sobre isso. Términa de relacionamento. Combinado? Isso aí, mandem as perguntas. Mande as perguntas, ó, pode ser pro Instagram do Vitrine, ou pode também se conectar com a Thelma através do Instagram da Thelma também, ó. Show da Ponte, tá? São dois Instagrams que a gente tem ali, que é da empresa, né? Isso, da Clínica. É o Show da Ponte, da Clínica. E ali, ó, Theldomins. E o Pc e Thelma Domingues. Theldomins, ali, ó. Vc e Thelma Domingues. Ali, ó, tá ali, então, você pode acompanhar esses dois, essas duas páginas, se conectar com ela e cuidar da sua saúde mental, que é isso que nós estamos tentando fazer todas as quintas-feiras. É isso aí, obrigada, tá? Feliz aniversário, né? Ela completou, fez aniversário no sábado, foi dia primeiro mesmo? Foi dia 28. Dia 28, mas comemorou no sábado. Comemorei. Comemorou bastante. Tem que comemorar, né? Exatamente, celebrar a vida, tá? Tudo de bom pra você. Obrigada. Obrigada pelo convite, não pude estar presente. Mas teremos outras oportunidades. Com certeza, celebrar a vida sempre. Um beijo, tá? Um beijo, tá? Um beijo, tá? Um beijo, tá? Obrigado.